Por volta das 21h40 deste domingo, na marginal da BR-158, próximo ao trevo do Patinho, em Pato Branco, bateram de frente duas mini-picaps, essa é Fiat Strada e uma Saveiro. Profissionais do SAMU foram acionados para socorrer duas vítimas, uma mulher e também uma criança. Elas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para casa hospitalar. Os danos foram de grande monta em ambos os veículos.